Ok, 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 como prometido aí ao meu amigo Francisco que deixou um comentário aí na fanpage pedindo o auxílio aí para estar colocando uma foto numa montagem moldura dentro do Photoshop. Ele baixou algumas molduras minhas aí e não está conseguindo colocar as fotos. Porém Francisco, eu vou ensinar para você aqui através do Photoshop. Eu não costumo usar o Photoshop para estar fazendo minhas montagens, eu costumo estar usando o Adobe Fireworks. Mas como você aí tem o Photoshop, eu vou estar ensinando para você aqui como está fazendo esse encaixe da foto dentro do Photoshop. Ok, abrindo o Photoshop aí, você vem aqui na parte superior em arquivo e clica em abrir. Abrir, aí você vai na pasta aí onde você tem as molduras que você baixou para estar abrindo aquela que você quer estar montando. Você citou molduras de time aí, então aqui eu vou estar fazendo uma com a foto do time, que pelo jeito você torce para ele, que seria o Palmeiras. É só clicar duas vezes na imagem, na moldura para ela estar abrindo. Aqui como é um arquivo criado no Fireworks, ele está em camadas, o Photoshop não vai reconhecer essas camadas. Portanto, você só clicar em OK aqui, ele vai abrir a moldura em camada única. Então, aqui não está com camadas separadas, com layers. Então, aqui você agora, para poder estar encaixando a foto aqui, você vem aqui novamente no menu arquivo. E agora, você clica em inserir, inserir, para estar buscando aí a foto que você baixou. Correto? Eu vou pegar aqui uma foto que eu baixei lá do seu perfil do Facebook, para estar colocando ela. Aqui você viu que a imagem, ela está bem menor do que o espaço da moldura. Você clicou aqui, bem no cantinho aqui, e arrastou, ela vai ficar no tamanho para você encaixar. Aí é só, no caso, clicar na ferramenta lá, colocar em inserir, e a imagem já está no tamanho para encaixar por baixo. Ela está por cima aqui, porque aqui do lado, você está vendo que ela está superior à moldura. Você clicou em cima da foto, e segurou o clique no botão esquerdo do mouse, e arrastou para baixo, ela já vai ficar por baixo da moldura. Aqui, a imagem está praticamente pronta. Correto? Para diminuir ou aumentar mais a imagem, basta selecionar novamente aqui, a ferramenta Selecione Tool aqui, e clicar aqui no botão, para ela ser diminuída. Entendeu? Se não tiver aparecendo o botãozinho, clica aqui em cima aqui, clica aqui em cima aqui, mostrar contorno de transferência. Aí você clica aqui, ela vai mostrar os pontos aqui para você estar selecionando, e arrastando a imagem na vertical, na horizontal, para você estar posicionando aí a imagem no tamanho correto. Só tomando um pouco de cuidado, para não distorcer muito, e a imagem ficar deformada. Procure mais ou menos aí, a posição exata da imagem, para não ficar distorcida. Correto? Coloque a imagem na posição certinha aqui dentro do quadro que você quer. Pronto. Clicou em cima de novo lá. Inserir. E a imagem aqui, ela está pronta. A montagem já está pronta. Correto? Agora, para salvar o arquivo final, você volta novamente em arquivo. Salvar como. E dá o nome aí, para a sua montagem. Para você não estar perdendo a montagem. Ok? Porque se você só salvar ela, é perigoso você estar perdendo a matriz da moldura. E não conseguindo salvar a imagem final. Ok? Procure estar salvando o arquivo final, sempre em JPEG, que é um arquivo menor. Em tamanho. Correto? Que você pode estar imprimindo, enviando, postando em redes, em todos os lugares. E não fica um tamanho pesado. Ok? Deu ok aqui. Salvar. Ele vai pedir a qualidade aqui. Eu costumo estar usando no Photoshop sempre a qualidade máxima, que seria tamanho 12. E dá ok. Deu ok. A imagem está pronta. A montagem está pronta. E é isso aí. Aqui você vê a imagem, a moldura pronta. Do jeito que você pediu aí. Espero que você goste, ou que aprenda a fazer aí. E se por acaso não conseguir, dá um alô que a gente tenta ajudar. Ok? É isso aí. Até uma próxima aí, Francisco. Muito obrigado por deixar seu comentário. E ajudar aí na divulgação.